7 de setembro, Independência do Brasil O Brasil foi encontrado por Pedro Álvares Cabral em 1500 e se tornou colônia de Portugal. Tudo o que era encontrado e produzido aqui era enviado para lá, como ouro, pedras preciosas, entre outras mercadorias. Em 1808, o rei de Portugal e sua família se mudaram para o Brasil. Eles estavam fugindo das tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. A corte portuguesa ficou instalada no Rio de Janeiro. Nesse período, houve um desenvolvimento cultural, político e econômico. Com construções de teatros, universidades, bibliotecas, o Banco do Brasil, entre outras melhorias. Em 1820, Dom João VI precisou retornar a Portugal. Devido à pressão que estava sofrendo pelos portugueses. Porém, deixou seu filho Dom Pedro I como regente no Brasil. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. No entanto, Dom Pedro I e o povo não aceitaram essa situação. A corte ordenou a volta de Dom Pedro I imediatamente a Portugal. Mas, no dia 9 de janeiro de 1822, ele se recusou. E demonstrou apoio aos brasileiros. Ficando essa data conhecida como o Dia do Fico. Que foi muito importante para a nossa independência. A relação entre o Brasil e Portugal ia ficando cada vez mais difícil. Foi então que, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com os dizeres independência ou morte. O Brasil ficou independente de Portugal. E Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do nosso país. Fim da nossa aula. Obrigada por assistir. Beijos!